Salmos 37, verso 5, está escrito, Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais tudo ele fará. O salmista Davi, ele passou por muitas situações difíceis, perseguições, afrontas, humilhações, passou por momentos de grandes guerras, passou por momentos também de escassez. Então ele enfrentou na sua caminhada todo tipo de adversidades, todo tipo de obstáculo, mas ele aprendeu a entregar nas mãos do Senhor o seu caminho. Põe a sua vida nas mãos do Senhor. É isso que hoje eu quero passar para você, esta verdade que Davi, ele aprendeu, é entregar nas mãos do Senhor e confiar que está nas boas mãos, nas mãos de um Deus onipotente, que é poderoso para mudar qualquer situação adversa. O Senhor, ele nos ajuda, ele é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Entrega teu caminho, impõe a sua vida nas mãos do Senhor. E com certeza, Deus vai te conduzir em triunfo, em vitória, em força, em força, em glória, em glória, mesmo passando pelas adversidades, mas nas adversidades o Senhor está bem presente na hora da angústia. Ele te ajuda para que você supere todos os obstáculos. E cada obstáculo que você ultrapassar, você vai crescer na fé e você verá a mão do Senhor agindo ao teu favor. Então, não sei o momento ao qual você está passando, mas creia que Deus te ajuda. Nós vemos aqui que Davi, na sua caminhada, ele enfrentou alguns inimigos, um engano, ele enfrentou momentos de ira, como está escrito, irai-vos, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não guarde ressentimento, não guarde mágoa, não guarde ansiedade, não fique aí ansioso com relação à tua sobrevivência, como você vai comer, vestir, como você vai enfrentar o amanhã. Entregue tudo nas mãos do Senhor. Davi, ele enfrentou esses inimigos na sua alma, mas ele venceu, porque ele estava focado em Jesus, focado nas promessas do Senhor. Que você foque em Jesus, foque nas promessas do Senhor. E assim você não vai se desviar do alvo, do plano que o Senhor tem para você. Confia em Deus e Ele agirá. Salmos 37, versos 25. Fui moço, agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência em mendigar pão. Salmos 37, 25. Davi deixa bem claro, já estou velho, mas já fui jovem, mas nunca vi a descendência do justo mendigar pão. Deus cuida dos seus filhos, Deus protege. E existe tantas promessas do Senhor nessa caminhada, que Ele nos ajuda, que Ele nos livra de todo o mal, que Ele renova nossas forças, que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, o Senhor promete renovar as forças, Ele promete suprir as nossas necessidades, na nossa caminhada. Então nós temos que entregar nas mãos do Senhor e confiar nele. E o milagre lhe fará, na hora de Deus, no tempo de Deus, porque Deus, Ele tem um plano de honra para você, como está escrito, eu sei que pensamento tem ao vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para vos dar um fim que desejais. Buscar-me eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Que você entregue a tua ansiedade, o teu medo, entregue os planos que você está planejando, sonhos, entregue nas mãos do Senhor, confie em Deus, porque Ele sabe o que é melhor para você. Deus vai traçar, Deus vai coordenar, e Deus vai livrar, se esse plano não tem aprovação de Deus, se não é da vontade de Deus. Que você aprenda a orar, a oração correta. Senhor, faça a tua vontade, assim na terra como nos céus, porque a vontade de Deus para você é boa, perfeita e agradável. Que você receba essa mensagem, entregue nas mãos do Senhor a sua vida, confia nele, e um milagre Deus vai realizar na sua vida. Que Deus te abençoe.